Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou levar vocês na faculdade comigo, eu espero que você goste desse vídeo, e é isso, vamo junto! Fala pessoal, chegamos na universidade, essa aqui é a rua principal, lembrando que essa universidade tem outros campos, tá bem pessoal? Esse aqui é o campus de Gambelas, tem o campus da Penha e também tem o campus de Portimão. Isso aqui é onde eu estudo e eu vou mostrar o que eu puder pra vocês. Esse prédio aqui é chamado de Complexo Pedagógico. E aí vocês podem ver que tem uma cantina, tem elevador. Gente, a minha faculdade, ela é muito grande. Então pode ser que eu não consiga mostrar tudo hoje. Esse aqui é um auditório. E lá, no final, fica o orto. Esse aqui é futuro estudante da UAUG, é aqui que você tem que vir. Quando você... Vier fazer sua inscrição, terminar sua matrícula, ficar bem aqui. Eu não sei como é que vai ser em relação à pandemia. Essa universidade é uma instituição de ensino público superior e ela é referência no sul de Portugal. Ela é reconhecida pela excelência da sua investigação e pela qualidade de ensino. A universidade fornece mais de 150 cursos de formação inicial e pós-graduada. E a UAUG, ela aposta cada vez mais na mobilidade de estudantes, né? Ela tem uma quantidade absurda de estudantes estrangeiros. A sua maioria é composta por estudantes estrangeiros no momento. Esse aqui é um prédio de física. E ali é o de química e bioquímica e de matemática. Mas enfim, e ali é a biblioteca. Eu não vou mostrar a biblioteca hoje, eu não vou entrar. Vou fazer um vídeo depois só para a biblioteca. Ela é muito grande, muito bonita. Essa universidade aqui, gente, ela já existe há 40 anos. E eu vou dizer agora quais são as faculdades que tem dentro desse campus aqui, no campus de Gambelas. E é a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. Faculdade de Ciências e Tecnologias, que é a faculdade onde eu estudo. A Faculdade de Economia. E o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina. E a Escola Superior de Saúde. Os outros campos são voltados para outras áreas, por exemplo. O campus da Penha é mais voltado para a área de comunicação, área de gestão. E a maioria dos cursos de engenharia também estão localizados no campus da Penha. Esse aqui é o estacionamento dos professores, pessoal. Essa parte aqui que fica aquela cancela. A gente não... os alunos não estacionam aqui. Vocês estão vendo essas cabanas? É uma das partes que eu mais gosto aqui. Ali a gente tem aula ou tem prova. Geralmente eu tenho prova aqui, eu nunca tive aula. E é muito legal, acho muito lindo. Ali tem uma... outra lanchonete, um bar. E lá atrás fica as estufas de agronomia. Vou dar uma volta para vocês verem. Porque é o prédio... onde tem psicologia, por exemplo, se eu não me engano. É... é isso. Gente, ali... Eu não tenho muita certeza, mas na época que começaram a construir me falaram que era um prédio novo de medicina. E eu não sei se é verdade, mas... Essa estradinha aqui, vocês estão vendo? Dá nas estufas no horto da faculdade de agronomia. E é isso. Aquilo ali é o auditório. Lembra que eu falei? É isso aqui. A numeração é meio doida, sabe? Esse aqui é o sete. Eu não sei, a ordem é sempre... pra mim sempre é um problema. Mas tudo bem. Ah, aquele garoto ali, vocês estão vendo? Ele é da minha sala. Gente, isso aqui são as salinhas no horto. Na verdade, só tem uma sala de aula ali. E o resto são salas de professores ou pesquisadores. E ali ficam as estufas. Ali tem... tem... não sei o que que tem. Eu não vou descer ali, gente, porque não tá em época de aula. E não é legal, porque eu acho que não tem ninguém aí. Mas são várias estufas. E quando voltarem as aulas, eu faço vídeo, vlog pra vocês. E eu mostro tudo. E lá pra trás tem mais coisas, sabe? Tem ali, tem terrenos, onde a gente tem aulas de máquinas, máquinas agrícolas. Gente, esse é o prédio onde eu mais tenho aula. Que é a Faculdade de Ciência e Tecnologia. Mas eu tenho aula no campus inteiro, de verdade. Aqui tem central de cópias. Onde se tira... faz impressão, tira xerox. E vende algumas outras coisas. Tem também... Lanchonete. E tem uma sala com micro-ondas. E aqui é o refeitório. Ali tem uma outra lanchonete. Tem várias lanchonetes espalhadas. Inclusive aqui dentro também tem uma. E é isso, gente. Acho que... Eu vou terminar por aqui. Nosso ponto de ônibus. Tem outro do outro lado da facul. Gente, acho que é isso. Esse foi o vídeo da minha faculdade. Espero que você tenha gostado. E eu vou fazer depois outros vídeos. Vou mostrar também a biblioteca. Depois eu mostro um pouco melhor. Mas é isso. Eu espero que você goste desse vídeo. E tchau! 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 Tchau!